Tudo bem com você? No vídeo de hoje eu quero trazer uma meditação que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, no versículo de número 22. Olha o que está escrito lá. Porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifício do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Amados, aqui no contexto da situação, Deus mandou que o rei Saul cumprisse uma ordem. E a ordem era que ele invadisse o reino dos amalequitas e destruísse o reino, e que não sobrasse nada. Ou seja, Deus mandou que o rei Saul, representante do povo daquela época, fosse ao reino amalequita e destruísse tudo, para que não sobrasse nada. E aí Saul vai lá, e aí ele cumpre a ordem de Deus pela metade, e ele poupa alguns animais e até o reino. Então o que acontece? E aí quando o profeta Samuel tem ciência desse acontecido, ele chega para Saul, e aí ele começa a conversar com Saul, e ele faz essa pergunta. E aí o profeta perguntou, será que o Senhor tem mais prazer em sacrifícios do que em obedecer a sua palavra? E aí Samuel, depois ele diz assim, olha, eis que obedecer a Deus é melhor do que o sacrificar. Sabe, quando a gente obedece a palavra, a gente não precisa sacrificar. Por isso, a mensagem do dia de hoje que eu quero trazer a você, é que quanto mais você obedecer a palavra, você vai precisar sacrificar menos. Quanto mais você obedecer a palavra, menos você vai sacrificar. A palavra de Deus, ela é o nosso manual da vida humana, quanto mais a gente estuda a palavra, quanto mais a gente estuda e coloca em prática as instruções da Bíblia, mais a nossa família é abençoada. Mas nós próprios somos abençoados, quando a gente colocamos em prática a palavra, quando a palavra diz pra gente honrar o nosso pai e a nossa mãe, quando a palavra diz pra gente guardar os mandamentos de Deus, quando a palavra diz pra gente amar o próximo, quando a palavra diz pra gente ser honestos, quando a palavra diz pra gente ser os testemunhos fiéis de Deus e a gente obedece todos esses conjuntos, sabe, de instruções, quando a gente coloca em prática o que a Bíblia diz, a nossa vida e a vida de quem está ao nosso redor, ela é abençoada. Ou seja, quando eu obedeço a palavra, eu só tenho a ganhar. Quando você obedece a palavra, você só tem a ganhar, meu irmão. Então, nesse pequeno vídeo aqui, eu quero desafiar você a estudar a palavra e após o estudo dela, você comece a colocar em prática. Porque ao colocar em prática, a nossa vida é realmente transformada. Conhecer é o primeiro passo. Quando a gente coloca em prática, quando a gente faz, a gente tira da teoria e coloca na prática, a gente consegue ver o poder da palavra. O poder da palavra a gente só conhece quando a gente coloca em prática. Então, conhecer é o primeiro passo. Se você já conhece, ótimo. Agora, vamos colocar em prática, pessoal. Então, eu digo pra você, aliás, eu não, né? A palavra diz que obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, meus queridos, a partir de hoje, a partir de hoje, estude a palavra. E tudo o que você conhecer, nos mínimos detalhes, se esforce pra você colocar em prática. Porque quando você obedece a palavra, o maior beneficiado é você. Não se esqueça disso, tá bom? Então, Deus abençoe você e eu te espero em nosso próximo vídeo.